Eu vejo como muito grave o fato ocorrido com o senhor vereador Wilson. E me preocupa, me preocupa. De certa forma, é um, talvez, o senhor mesmo mencionou que não tem problemas pessoais com o referido à pessoa, mas muitas vezes a gente se sente acuado. Vejo, e posso relatar aqui, vereador Mário, que eu estava no mandato passado. E a defesa, o vereador, se não me engano, o nobre vereador Ricardo Sazer era o relator do projeto. Certo? Então, eu lembro que foi todas as artimanhas políticas para que se esgotasse o tempo foram usadas. Eu lembro que não se achava o ex-prefeito em lugar nenhum para assinar, para dar o recebimento, o ok. Eu lembro que todas as artimanhas políticas na época foram usadas. Foi conseguido nos instantes finais, para que viesse essa casa e entrasse em votação. Caso os senhores queiram, podemos até verificar aí na ata da Câmara o procedimento que foi usado. Vejo que esta Câmara, esta casa, é soberana e não pode viver depressões de jeito nenhum. Coisas que têm acontecido aqui, como na última reunião, a penúltima, que antecedeu a esta, onde fomos ameaçados. Ameaçados. Eu acho assim que a gente está livre e tem que receber críticas e aceitar críticas. Nós estamos aqui para isso, nós somos públicos. Tem pessoas que nos defendem e tem pessoas que nos atacam. Isto é normal. Ninguém vai contentar a todos. Não existe como, não existe meios. Mas, eu acho que essa casa, ela não pode ter pressão. Por a situação de corrermos riscos de errar. Errar. Todos nós somos passíveis de errar, somos seres humanos. Falei aqui, semana retrasada, que eu não fui homem duas vezes aqui nessa casa. Uma, quando eu votei contra seu projeto, vereador Mário, que fala isso perante a população. O projeto de lei do álcool, né? E não fui homem uma vez que eu votei favorável aos professores. Por pressão. Então, sou sincero em dizer, por pressão. Fui atrás de informações, foi me colocado a situação que nada iria resolver, porque eles tinham direito adquirido. Nós fizemos um acordo com os professores, inclusive é lei, que eles deveriam levar cinco anos para começar a aposentadoria. E eles não cumpriram. Eles não cumpriram. Então, mais uma vez eu digo, na semana retrasada, se não me engano, não falho a memória, hein? Tivemos aqui uma pessoa que veio nessa casa de leis e batia na cara e dizia que queria ver se essa casa e o executivo não voltaria atrás. Isso é coação, é ameaça. E nós, vereadores eleitos pela população, nós recebemos de cada um, de cada cidadão, de cada eleitor, um pouquinho de autoridade. Cada um nos cedeu um pouquinho de sua autoridade. E é por isso que muitos falam que o vereador é autoridade. Porque cada cidadão que nos deu o voto, deu um pouquinho de sua autoridade para nós. Nós somos representantes da população. Vejo com muita preocupação o fato ocorrido com o senhor. Sou amigo pessoal também do ex-prefeito. Uma pessoa que citei aqui, dias atrás, há tempos atrás, que quando uma vez se ofereceu para me ajudar e foi talvez a única pessoa naquele momento difícil da minha vida que não foi preciso, mas se ofereceu. Então, mas eu vejo como uma situação gravíssima que deve ser levado em consideração. e vejo que temos que ter o cuidado de não nos acovardarmos. Temos que ter esse cuidado. Parabéns pela sua atitude. Não estou, de maneira alguma, dizendo que o ex-prefeito não está correto, mas pelo que o senhor relatou aqui, é preocupante. Seria isso, senhor presidente.